Olá, meus amores! Como vocês estão? Gente, o vídeo de hoje é um vídeo pra todas nós mulheres e homens também. Nós estamos em confinamento, né? Estamos de castigo, estamos na quarentena. Eu tô mais ou menos há uma semana, assim, uma semana e meia, dentro de casa, com o escritório fechado, e minha semana tava mega entediante. Eu tava conversando com o meu amigo Júlio, do canal Barba Esportes, e eu falei, nossa, o que você tá fazendo aí na sua quarentena? Porque a minha tá mega chata. Sabe quando você tem muita coisa pra fazer, mas só que tá tão entediante que você não quer fazer nada? Eu tava desse jeito. Eu falei, por que você não grava um vídeo dando dica pras meninas de como se cuidar na quarentena? Eu falei, poxa, legal! Então, gente, eu vou trazer uma dica aqui de produtos que eu uso no decorrer do meu dia a dia, e eu continuo fazendo agora na quarentena, então são dicas, assim, legais. Então, gente, eu vou fazer aqui nesse vídeo um vlogzinho do meu dia, né? Como que eu hidrato o meu cabelo, o que eu uso na minha pele, como que eu tô fazendo com esses dias que todas as academias estão fechadas, enfim, é isso. Não sei como o vídeo vai ficar, a Maluque vai gravar pra mim. Como eu disse, vai ser um vlog do meu dia, então continuem acompanhando aí, se vocês quiserem ver tudo que eu tô usando e tudo que eu uso pra poder cuidar da beleza. Ah, corre lá no meu Instagram, tô sentindo falta de vocês lá, Juliana Mingorance, já se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho e deem muito joinha, tá bom? Então, deixa aqui também nos comentários o que vocês estão fazendo pra poder fazer com que a quarentena de vocês seja um pouquinho menos entediante. Então é isso aí, vamos lá? Gente, eu vou começar com o meu cabelo, tá um desastre. Tem uns três dias que eu não lavo ele, olha que feio. Não pode deixar isso acontecer, gente. Tem que cuidar do cabelo. Tem uns três dias mais ou menos que eu não lavo. Só que como eu já tava com a intenção de gravar esse vídeo, eu deixei ele proposital, assim. Eu falei, ah, não adianta lavar ontem e hoje eu ia ter que lavar de novo, né? Então hoje é sábado, e faz mais ou menos uma semana que eu tô literalmente em casa. E, gente, tipo, de sábado é dia de fazer hidratação. Então eu vou hidratar. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar hoje. Pra tirar a sujeira do cabelo, eu sempre uso um shampoo mais baratinho. Esse aqui, o cheiro dele é maravilhoso, gente. Ele é mega cheiroso. É da Darling, é mega cheiroso. Gente, o cabelo fica muito cheiroso, assim. Tipo, quando bate aquele vento, sabe? Quando o seu cabelo tá limpo, vem aquele cheiro maravilhoso de shampoo. Todo mundo fala que o meu cabelo tá muito cheiroso. Então eu uso ele. Ele não chega a custar 6 reais. Então eu uso ele porque eu lavo umas 3 vezes com ele, antes de passar o shampoo, que é um pouquinho mais caro. Hoje eu vou lavar meu cabelo com esse aqui. Tratamento intensivo da Eico Cosméticos. Esse aqui é o shampoo. Ele é super grande. Ô, a janela tá fechando. Fazer vlog é legal por isso, né? Eu vou, então, depois que eu passo mais ou menos umas 3 vezes pra tirar realmente toda a sujeira do meu cabelo, aí eu venho com esse aqui. Ele é um pouquinho mais caro, então esse aqui eu lavo somente uma vez. Então esse aqui, eu deixo agir no cabelo mais ou menos por uns 2 minutinhos pra fazer feito e tiro. O cabelo fica bem limpinho. Aí depois eu venho com a máscara de hidratação. Ultimamente eu tô usando essa máscara aqui de quiabo. Ela tem vitamina A e C. Ela é da Felps. Além de mega cheirosa. Ó, ela é super consistente, tá vendo? Não cai nada. Então hoje eu vou usar essa máscara com um pouco de maisena. Que eu vou ensinar vocês a fazer a hidratação de maisena. O cabelo fica bem lisinho, gente. Não é que vai ficar liso que nem se eu fiz progressiva. Fica liso assim, ele fica mais fácil de escovar. Fica com uma textura bem gostosa. Aí eu vou deixar por 30 minutos. Aí durante esses 30 minutos que vai ficar a hidratação de maisena no meu cabelo. Eu vou arrumar o quarto, quer ver? Dá um giro aí de 360, Manu. Olha a bagunça que tá meu quarto, gente. Acho que vocês nunca viram minha realidade no vídeo. Essa é minha realidade do dia a dia, tá? Essa é minha realidade, gente. Essa quarentena que vocês vão entrar no meu mundo real. E gente, depois de meia hora eu vou deixar mais ou menos 30 minutos ou mais. Porque eu vou ter que limpar o quarto. Então eu vou filmar pra vocês aqui minha rotina. Eu vou filmar, limpando o quarto, tudo bonitinho. Aí beleza, depois que eu tiver arrumado... Depois que eu tiver arrumado todo esse quarto, aí eu vou tomar um banho e vou tirar embaixo do chuveiro a hidratação. E pra selar o fio, eu vou usar o condicionador. Eu uso bem pouquinho o condicionador. Bem pouquinho, porque meu cabelo é super limpo, muito oleoso. Então eu uso bem pouquinho. Ai, muitos vão perguntar, mas seu cabelo oleoso vai deixar 30 minutos a hidratação? Gente, essa hidratação, ela não deixa meu cabelo oleosa. Ela é bem... Sei lá, assim, ela não é aquela hidratação gordurosa. Aqui no vídeo não vai dar pra ver. Só que realmente ela não é aquela hidratação que deixa aquele aspecto de gordura no cabelo. Eu faço muitas vezes ela até embaixo do chuveiro. Então normalmente embaixo do chuveiro, quando eu tô com pressa, eu deixo agir mais ou menos uns 5 minutinhos assim e tiro. Hoje eu vou deixar um pouquinho mais por causa da maizena. Pra maizena fazer o efeito no meu cabelo. Gente, então é isso. Eu vou começar lavando o cabelo. Vamos lá? Gente, a minha realidade é, quando eu vou lavar o cabelo, eu primeiro jogo o cabelo assim embaixo da água, sabe? Eu dou aquela esfregada. Depois, quando eu vou tirar todo aquele creme, eu tomo aquele banho mesmo e tiro tudo. Então eu vou mostrar aqui a realidade mesmo, o dia a dia, tá? Então eu vou pegar, vou ligar o chuveiro, pôr a cabeça aqui, ó, e passar o shampoo. Então vamos lá? Meninas, eu já passei 3 vezes o shampoo. Aqui, ó meu cabelo. Eu já passei 3 vezes o shampoo. Desliguei o chuveiro pra economizar água. Tá vendo? Meu cabelo tá com bastante, bastante espuma. E ainda tô com o darling na cabeça. Eu deixo o chuveiro desligado. Eu gosto de fazer isso aqui, porque aí eu economizo água. Então não preciso ficar rolando o cabelo embaixo do chuveiro com o chuveiro ligado. Então assim, é uma forma realmente de economizar. Eu passei 3 vezes o darling, tá vendo? O tapo dele faz bastante espuma. Muita espuma mesmo. Então eu esfrego bem. Você nunca esfrega com a unha. Então você esfrega com a pontinha do dedo pra realmente tirar toda aquela sujeira do couro cabeludo. Então eu tiro a sujeira mesmo com o shampoo mais baratinho. Então pro meu cabelo, gente, não dá diferença. Eu uso o Monand, o Palmolive, o darling. Então eu sempre compro um shampoo um pouco mais barato. Apesar de que os profissionais não gostam. Mas eu compro um mais barato realmente pra tirar a sujeira. E um pouco mais caro pra poder fazer o efeito, né? Então agora eu vou tirar esse aqui. E eu não passei aí do shampoo da Eiko. Eu vou passar o shampoo da Eiko. E aí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês. Então é uma dica, gente. Se vocês não lavam o cabelo no salão, assim como eu, muito raramente eu vou no salão. Eu lavo o cabelo em casa. Então quando vocês forem fazer hidratação, tipo, não precisa, né? Entrar embaixo do chuveiro pra ficar gastando água. Mas assim, acho que é mais prático, mais econômico. Eu vou tirar agora esse shampoo, né? Daqui a pouquinho eu volto. Gente, é muito bom lavar o cabelo, sabe? Sério, por mim eu lavarei o cabelo todo dia. Eu só tenho preguiça de secar. Isso que é a melhor coisa da vida, lavar o cabelo. Meu cabelo tá mega limpinho. Mega limpinho. Como eu disse, eu usei o Darn pra poder tirar toda a sujeira do meu fio. Como vocês puderam ver no comecinho do vídeo, meu cabelo tava muito sujo. E esse aqui eu dei uma quantidade um pouquinho menor, realmente, só pra fazer aquele efeito. Porque esse shampoo, ele é de tratamento intensivo, então ele é muito bom. Então deixa ele agir mais ou menos por uns dois minutinhos assim pra poder fazer o efeito. Agora eu vou lá fazer a hidratação. Bora? Gente, agora eu vou fazer a hidratação. Então o que que eu primeiro faço? Erro de gravação. Eu primeiro faço a hidratação. Gente, agora não reparem como meu cabelo tá. Eu vou pegar um pouquinho de hidratação. Acho que mais ou menos assim, essa quantidade é o suficiente. Acho que até muito. Eu uso isso ou menos, porque eu tenho pouco cabelo. Eu vou colocar aqui na palma da minha mão. Essa hidratação, como eu disse, ela é mega... Ela é mega consistente. Não é nem um pouquinho oleosa. Então eu gosto de usar ela, porque realmente não deixa meu cabelo oleoso. Ó, coloquei assim. Eu não passo na raiz, porque meu cabelo, como eu disse várias vezes, ele é oleoso. Então eu vou esfregar aqui e aí eu vou passar no cabelo todo. Eu faço desse jeito, tá? Eu não tenho paciência de ficar enluvando mecha por mecha. Então eu passo nele todo. E aí depois que eu passei nele todo, aí eu venho separando assim, ó. Mechinha por mechinha. E eu venho enluvando aqui, ó. Até eu sentir que tá numa consistência boa. Eu não pego na raiz, gente. Como eu disse, porque se não vai ficar uma caca. Tá? Agora eu vou enluvar mecha por mecha. Aí depois eu volto pra vir, pra mostrar pra vocês a parte da maizena, tá? Já venho. Ó, gente. Meu cabelo já tá bem hidratado. Eu peguei só mais um pouquinho. E aí eu vou só, só dar mais uma enluvadinha pra ele ficar bem macio e com bastante creme. Eu gosto de deixar principalmente a ponta dele bem molhadinha, pra poder durante esses 30 minutos que eu vou deixar ele no meu cabelo fazer efeito. Aí agora o que que eu faço com a maizena? Tá vendo que ele já tá bem, bem molhadinho. Então o que que eu vou fazer? Eu esquentei um pouquinho de água. Ó, bem pouquinho mesmo, tá? A água tá morna, não tá quente. Ela tá um pouquinho morna. Eu vou colocar umas duas ou três colheres de maizena. Tudo vai depender da quantidade de cabelo que vocês têm. Eu tenho bem pouquinho. Então eu vou colocar duas colheres de maizena. Então a ideia aqui é deixar a maizena um pouquinho pastosa. Então você vai colocando a maizena, coloca pouquinha água, porque a maizena tem que ficar um pouquinho pastosa. Um pouquinho grossa, tá vendo? Então isso aqui, ó, eu vou pegar e vou enluvar isso aqui no meu cabelo, gente. Eu também não vou pôr na raiz, tá? Ó. Tá um pouquinho pastosa, um pouquinho consistente, não tá muito. Gente, aí agora isso aqui você vai pegar e você vai enluvando no teu cabelo. Ó. Tá vendo? Ela vai ficar bem pastosa. Então depois que você faz a hidratação, você vem com a maizena. Eu como sou doida, eu já jogo tudo em cima e vou passando, gente. Tipo, na boa eu faço isso, tá? Mas como eu tô fazendo o vídeo, se eu for fazer isso vai ficar uma meleca. Normalmente eu faço isso no banheiro. Então eu pego, eu tô mostrando no vídeo assim porque é mais fácil pra mostrar, ó. Você coloca um pouquinho na mão, você esfrega e enluva. Só de você taçar a mão no teu cabelo, você sente que o seu cabelo fica mega gostoso. Tem várias formas de você fazer hidratação com maizena. Eu gosto de fazer assim. Tá? Esse aqui é o meu jeito que você faz. Ah, também eu já fiz com leite. Então você pega um pouquinho de leite, é bem pouquinho de leite mesmo. Você esquenta ele um pouquinho. Aí você põe a maizena, deixa um pouquinho consistente, tá vendo? Não fica mega molhado. E aí você faz exatamente o mesmo procedimento, mas com leite. Também tem a hidratação do café. Se eu não me engano, eu já fiz um vídeo e mostrei fazendo a hidratação de café. Também é muito bom. Café, ele ajuda vários que eu já fiz de açúcar. Eu acho que ainda devo ter vídeo aqui no meu canal mostrando. Se não tiver mais os vídeos, eu faço outro. Então você vai passando, ó. Seu cabelo vai ficar assim. Quando você passa a mão no seu cabelo, você já sente ele com um aspecto bem gostoso. De verdade. Você passa a mão, você sente seu cabelo muito gostoso. Parece que ele tá bem maciozinho. Aí, gente, eu vou jogar. Meu Deus, vai cair, mãe. Ah! Vai fazer uma meleca. Terminei de passar. A maizeira, ela faz uma bagunça. Então eu recomendo vocês fazerem isso na pia do banheiro. É que o banheiro ficava ruim pra eu gravar. Por isso que eu tô fazendo aqui, porque aqui também tem espelho. Só que é sério. Quando você passa a mão aqui no seu cabelo, você sente o seu cabelo muito gostoso. Então eu recomendo você passar principalmente bastante na ponta. Pra não... Né? Por causa de ponta dupla. Ponta ressecada e tal. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou amarrar o meu cabelo e vou deixar com uma toquinha de banho. Enquanto isso eu vou arrumar o quarto. Que vocês viram que tá uma bagunça, né? Então eu vou tentar deixar. Eu vou tentar arrumar o quarto rapidinho pra não passar de meia hora isso aqui no meu cabelo. Eu vou colocar a piranha. Ó a sujeira que a maizeira faz. Que eu tô falando pra vocês. Agora eu dei uma amarrada aqui, ó. E aí eu vou colocar uma toquinha. Quando vocês forem tirar, lava bem o cabelo. Pra poder tirar toda a maizena do cabelo. E o condicionador, coloca só um pouquinho. Só um pouquinho. Por exemplo, se você tiver o cabelo oleoso igual o meu, eu não recomendo colocar muito o condicionador. Ele é mais pra selar realmente o fio. Enquanto isso, eu vou filmar pra vocês. Vou dar uma geralzinha lá no meu quarto, que tá uma bagunça. Que aí é tipo meio ruim você colocar produto no cabelo e ficar lá esperando. Por isso que eu não tenho muita paciência de ir em salão de cabeleireiro. Porque eu não tenho paciência de esperar. Então enquanto isso, ou eu faço unha, ou eu pego e arrumo o quarto. Então como meu quarto tá uma bagunça, eu vou arrumar o quarto. Então vamos lá comigo? Gente, o quarto está arrumado! Arrumado daquele jeito, né? Aquela baguncinha ali, ó. Não tem jeito. Precisa arrumar um lugar pra colocar. Ali, ó. Ah, mas tá arrumadinho, ó. Em vista do que tava, ele tá bem arrumadinho. Pera aí que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, só tá aqui. Isso aqui que eu vou usar e de resto está... Deixa eu fazer um giro aqui de 360 graus. Não fechei a cortina porque tá super calor hoje aqui. Até que tá arrumadinho, né, gente? É isso aí. Agora, galera, cadê? Eu tô aqui. Eu vou tirar essa hidratação. Acho que eu demorei mais ou menos uns 35 minutos pra poder lavar o cabelo. Vou tirar essa hidratação. Mano, eu tô de pijama, ó. Não sei se vocês perceberam. Só que eu tô fazendo um vídeo inteiro de pijama. Provavelmente vou tentar gravar um challenge mais tarde, não sei. Isso aí, gente. Até daqui a pouco. Gente, olha a minha cara. Parece que eu tô sem cabelo, né? Meu cabelo tá bem durinho por causa da maizena. Ele tá meio úmido, assim, mas algumas partes tá com, tipo, bem puro, sabe? Secou. Acho que faz uns 40 minutos que eu tô com a maizena no cabelo. Agora eu vou tirar. E eu vou aproveitar aqui também embaixo do chuveiro. Pera aí, vou pegar o produto aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí, mano. Ó, esse aqui é o condicionador que eu vou usar pra poder selar o fio. Vou passar bem pouquinho, uma gotinha mesmo, pra não deixar o cabelo nervoso. E eu vou, como eu vou fazer vídeo de maquiagem, daqui a pouco, eu já vou preparar a minha pele. Então, eu vou fazer essa limpeza profunda, efeito detox. Ele você usa mais ou menos uma, duas vezes por semana, no máximo. Ele é um gel esfoliante. Então, eu aproveito pra lavar meu rosto embaixo do chuveiro. Então, eu já vou aproveitar pra poder passar. E eu depois eu vou finalizar com esse sabonete primer pré... Esse sabonete primer pré maquiagem. Então, normalmente, eu já uso o detox uma vez por semana. Mais ou menos uma vez por semana é o suficiente. Vai deixar, né, sua pele boa. Esse aqui eu lavo todo dia. Todo dia eu uso, literalmente, todo dia. Porque eu uso maquiagem todos os dias. E tem um outro, que depois eu vou mostrar pra vocês, que ele é o pós-maquiagem. Então, quando eu tiro a minha maquiagem, eu lavo com outro sabonete. É igualzinho esse daqui. E depois eu faço os procedimentos que eu vou mostrar pra vocês no decorrer da semana. Que é cuidados com a pele. Então, eu já vou aproveitar e vou lavar embaixo do chuveiro. Tem gente que não gosta de ficar lavando com água quente. Mas, infelizmente, né, eu prefiro lavar com isso embaixo do chuveiro, porque com sabonete normal. Então, eu já aproveito, realmente, embaixo do banho e já faço esses dois procedimentos também. Então, vamos lá. Agora eu vou tirar do meu cabelo e eu vou ver como é que vai ficar. Agora eu vou tirar do meu cabelo e eu vou tirar do meu cabelo. Então, eu vou tirar do meu cabelo. Agora eu vou secar meu cabelo. Às vezes eu não seco. Às vezes eu deixo ele pra secar sozinho. Mas, como eu vou gravar vídeo de make, acho que eu te falei umas três vezes hoje. Eu vou secar. O meu protetor térmico acabou. Eu vou passar esse creme da Malu. Eu vou passar só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Porque ele é pra cabelo cacheado. Só que o cheiro dele é sensacional. É um cheiro inexplicável. Sério. Tá até acabando. Gente, é um cheiro que é muito gostoso. Vocês não têm noção. Então, eu vou passar ele só pra dar cheiro mesmo. Só que eu recomendo vocês, quando vocês forem fazer a escova e a chapinha, passar o protetor térmico. Como eu disse, o meu acabou. Então, eu vou passar um pouquinho desse creme assim. Que eu vou mostrar pra vocês o tanto que eu vou passar. É só pra dar um cheiro, gente. De verdade. Você junta aquele shampoo com esse aqui. Ó. Só isso aqui. Eu vou... É bem pouquinho, gente. Eu vou espalhar aqui na mão. E vou passar mais aqui na pontinha do meu cabelo. Gente, é um cheiro maravilhoso. Eu tô falando muito sério pra vocês. Agora... Ó, ficou com bem pouquinho cabelo, né? Quando tá molhado. Quando tá seco também. Agora eu vou secar, gente. Eu vou virar pro espelho. Eu gosto de secar olhando pra esse espelho. O meu cabelo, ele não embaraca. Mas eu gosto de usar essa escovilha aqui, ó. Pra pentear. Então, é isso. Meu cabelo, ele é super pouquinho. Então, ele é super fácil de secar. Ele seca bem rapidinho. É isso aí, gente. Vou secar. Gosto de secar bastante com a toalha. Porque fica mais fácil pra secar com um secador. Então, eu seco bem com a toalha. Deixo ele bem sequinho mesmo. Ah, gente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Não sei se dá pra ver no vídeo. Mas olha como que fica. Depois da hidratação. Ó. Ó, tipo, tá super macio. Ó isso aqui. Tá super macio. De verdade. De você pegar assim, você sente a textura dele. Muito gostoso. É... Bom, vamos lá. Eu vou dar uma secadinha. E aí, o que que eu faço também? Pra facilitar na hora de escovar, eu vou secar ele bastante com um secador. Deixar ele quase, tipo, 100% seco. Depois eu venho com escova só pra poder modelar. Então, é isso aí, galera. Tchau, tchau, tchau. Quase 100% o cabelo. Agora eu vou vir com a escova pra poder dar uma alisada na raiz, né? É... Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Finalizei meu cabelo. Não sei como que tá indo o vídeo, mas aqui pessoalmente tá brigando demais. Tá muito bonito. Eu finalizei ele com a prancha, pra pontinha ficar legal. Então eu passei a prancha mais assim, realmente na pontinha. E é isso, ó. A boa da hidratação, ele ficou desse jeito. Gente, agora pra finalizar o vídeo, eu vou tentar falar bem rapidinho, porque acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Eu vou trazer algumas diquinhas aqui de produtos, tá? De cosméticos, que eu uso no meu dia a dia e também tenho usado agora na quarentena pra não descuidar do corpo. Então, ah, vocês puderam ver a hidratação que eu fiz no meu cabelo, né? O que vocês acharam? Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo. Ó, só que olha o brilho que tá meu cabelo, gente, com essa hidratação. Deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês. Acho que dá pra ver, né? Não sei aí como é que tá. Mas olha o brilho, gente, amaciei. Sério, meu cabelo tá mega gostoso até de pegar. Tá mega gostoso. Então, essa hidratação de maisena, eu super indico. Eu super indico. Realmente o cabelo fica... Meu, fica lindo. Ó. Tá vendo? Dá pra ver o brilho, né, gente? Então, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, que acho que no vídeo eu falei rápido. Eu uso esse shampoo Darling pra poder lavar o cabelo e tirar toda a sujeira, tá? Ele é um shampoo bem baratinho. Vocês vão pagar menos de 6 reais nele. Então, eu uso ele só pra tirar a sujeira do cabelo. E por incrível que pareça, o cheiro dele é tão maravilhoso que é o que predomina depois que... Mesmo quando eu passo todos os diversos outros produtos, o cheirinho dele é o que predomina. Então, eu uso ele, como vocês puderam ver no vídeo, mais ou menos umas 3 vezes. Lazo bem, lavo bem, lavo bem. Aí eu pego um shampoo um pouquinho mais caro e deixo ele agir por alguns minutos. E meu cabelo fica... Bem bonito. É... Eu uso ele toda vez que eu lavo o cabelo. Sempre. Sempre eu uso ele pra poder lavar o meu cabelo, pra tirar o excesso de sujeira. É... Esse aqui é essa máscara de hidratação extrema de quiabo com vitaminas A e C da Felp. Eu também mostrei no vídeo. Nesse caso, nesse vídeo, eu mostrei pra vocês que eu passei a hidratação, depois eu fiz aquele cremezinho de maisena. E passei no cabelo e deixei agir por mais ou menos uns 40 minutos a 1 hora. Enquanto eu tava arrumando o quarto, também como vocês puderam ver, a hidratação ficou agindo. E quando eu lavo bem meu cabelo desse jeito, eu sinto que ele fica menos oleoso. Porque meu cabelo fica oleoso muito rápido, muito rápido, fica com espectro oleoso. E quando eu faço desse jeito, eu sinto que meu cabelo fica mais soltinho por alguns dias. Esse creme aqui, eu uso ele pelo menos uma vez por semana. Muitas vezes, assim, toda vez que eu lavo, pra ser bem honesta, eu pego e passo embaixo do chuveiro e deixo agir de 3 a 5 minutos e enxago. E quando eu quero fazer uma hidratação mais profunda, eu uso ele mais ou menos e deixo uma meia hora no meu cabelo, com uma toquinha, vou fazer minhas coisas e depois eu tiro. Ele não é oleoso, tá? Então eu faço isso porque ele é bem sequinho, não vai dar pra ver no vídeo, mas ele é bem sequinho, então ele não deixa o meu cabelo oleoso. Diferente de alguns outros cremes que eu passo, meu cabelo fica meio oleoso. Então isso eu uso no cabelo. E a hidratação de maisena vocês viram já no meio do vídeo. Gente, o que eu tô usando pra pele, eu uso esse firmador Q10 de vitamina C da Nivea, que ela é pra celulite, aliás, pra evitar, né, pra dar uma boa elasticidade na perna. E esse aqui é Bye Bye Celulite. Então eu uso esses dois aqui pelo menos duas vezes por dia, de manhã quando eu tomo banho e à noite quando eu vou dormir, também depois do banho. Esse aqui é Bye Bye Celulite, reduz a aparência e firma a pele, reduz a aparência da pele, da celulite, né, da pele e firma a pele. E esse aqui é um firmador. Então eu uso esses dois aqui pra celulite, tá? No rosto, eu uso uma vez por semana, ou se minha pele tinha muito ruimzinha, duas vezes por semana no máximo, essa limpeza profunda e efeito Detox. É uma linha muito boa, gente, que vocês encontram em qualquer loja de cosméticos e o preço é bem acessível. Então eu uso ele pra poder fazer uma limpeza profunda na minha pele, de uma a duas vezes por semana no máximo. Então eu continuo usando agora na quarentena. Esses dois aqui, que é da mesma linha, eu uso uma pós. Esse aqui, ó, é o pós, é o pré-makeup. Então ele, você, é um primer pré-maquiagem, tá? Um sabonete. Então todos os dias, como eu passo pelo menos a base, todo dia, eu lavo ele todo dia. Todo santo dia. Eu pego e lavo ele embaixo do chuveiro. Você vai lavar o rosto pra não usar sabonete comum, eu pego e já lavo com esse sabonete aqui, tá? E a noite, quando eu chego em casa, que eu tiro a maquiagem também, vou tomar banho, vou lavar o rosto, eu tiro, eu passo, obviamente, o demaquilante. Eu vou mostrar pra vocês qual que eu tô usando. E depois que eu tirei com o demaquilante e o algodão, pra finalizar, na hora, antes de dormir, eu pego e coloco esse sabonete removedor de maquiagem. Ele também é de banho, gente. Então, tipo, à noite, quando eu chego em casa e vou tomar banho pra descansar, eu levo ele já embaixo do chuveiro e lavo. E a pele fica muito gostosa, além do cheirinho, é muito bom. Depois eu faço um vídeo mais específico de maquiagem pra mostrar ele pra vocês, tá? Aí, esse aqui, ele é o Avon Care. Esse aqui é o Avon Care, gente, pra todos os tipos de pele, ele é pra durante o dia, tá? Então, todo aquele procedimento de maquiagem, a hidratação, eu sempre hidrato com esse creminho aqui. Quando eu fui comprar da última vez, só tinha um potinho pequeno e ele é bem cheiroso. Então, ele não deixa a minha pele oleosa. E um pouquinho na zona T do rosto é o suficiente pra poder espalhar. Então, isso aqui, ó, ele dura mais de um mês, sério. Você vai usar, literalmente, só um pouquinho. Então, todo dia, todo dia, todo santo dia eu lavo o rosto com pré-maquiagem. Então, todo santo dia eu passo o Avon Care. Tipo, todo dia. E ele é mega barato, ele é bem baratinho. E à noite, depois que eu removi a maquiagem, também antes de dormir, eu uso esse Avon Care Noite. Ele também é pra todo tipo de pele, tá? Então, é um creme facial pra todo tipo de pele. Ele deve custar uns 10 reais, gente. Sério, é muito baratinho. Esse aqui é o potinho já maior, é porque o dia não tinha. Ó, eu comprei ele tem mais de um mês e não foi nem a metade. Eu também coloco na zona T, só um pouquinho na zona T e é suficiente. Então, eu faço esse procedimento todo dia antes de dormir e continuo fazendo agora na quarentena, né? Porque na época eu tô em casa que eu não vou me cuidar. É, eu uso, gente, esse lencinho de maquilante. E eu comprei ele na promoção, na Renner. Tava tipo, três pacotinhos por um. Leve dois, pague três. Leve três, pague dois. Leve três, pague dois. E eu uso ele, normalmente eu uso ele pra tirar a maquiagem, pra remover a maquiagem. Ou o demaquilante bifásico do Boticário, da Make B. Ou tem um que já acabou, gente, que é um rosinha. Eu esqueci o nome. E eu joguei a embalagem fora e era pra eu colocar nos meus favoritos do mês. Mas eu vou comprar outro e depois eu faço um vídeo com os meus favoritos do mês, tá? E aí eu uso com esse algodãozinho aqui. Eu gosto de usar esse algodão, que acho que um, dois no máximo é o suficiente pra tirar mesmo quando você tá com muito rímel. Então eu passo também todo dia. Eu não jogo com maquiagem. E, obviamente, a minha garrafinha de água, né? Que é minha companheira. Você tem que se hidratar bastante. E, gente, pra finalizar, que eu comentei lá no meu Instagram e as meninas ficaram super, tipo, que aplicativo que é esse? Pra quem não me segue no Instagram já corre lá, viu? Porque lá eu dou várias diquinhas bem legais. Vocês estão perdendo. Eu falei assim, meninas, vocês não estão podendo ir pra academia, certo? Mas tem que cuidar do corpo, certo? Não se preocupem com isso. Porque a Juliana tem uma diquinha pra vocês aqui, ó. Fantástica. Que vai deixar o corpo de vocês super bonito. Tipo, fiz um vídeo assim, tá? Fazendo uma propaganda. Não tô sendo patrocinada. Aí as meninas falaram, tá? Que aplicativo que é, gente? Gente, eu não gosto de academia. Não tenho paciência. Eu vou por obrigação mesmo. E quem me acompanha sabe que eu não gosto. Aí eu descobri um aplicativo, mesmo antes da quarentena, que é um aplicativo que você faz uns exercícios, assim, muito rápido durante o dia. Tipo, assim, uma vez por dia. Vai cinco minutinhos. E você mantém sua forma. Qual aplicativo que é, Juliana? Fala logo. Para de enrolar, que o vídeo já tá ficando chato. Tá bom? Desculpa. O nome do aplicativo é Boa Forma. Literalmente Boa Forma. É Boa Forma 30 dias. Então, é esse aplicativo aqui. Gente, é esse aplicativo aqui, ó. Então, você escolhe o treino que você quer fazer. Ó, se você quer treinar perna. Aí tem treino para iniciante. Opa! Treino para iniciante, intermediário e avançado. Vamos lá, vamos supor, você é iniciante. Aí você vai falar, ó, o primeiro dia. Aí você vai iniciar. Então, ele vai te dar exatamente todos os treinos que você vai fazer. E você vai fazer esse treino em casa. Em casa, gente. Sério. É muito fácil. Aí vai falar aqui a sequência. Aqui vai fazer a demonstração de como que você vai fazer o treino. Deixa eu fechar aqui. Ah, mas eu quero treino. Ó, tem vários treinos. Você vai escolher, tá? Aqui é para começar. Aqui, aí você vai fazer um calendário de 30 dias. Então, todo dia você tem que fazer. Ah, não. Hoje eu quero treinar abdominal. Não tem problema. Você vai colocar se é iniciante, intermediário ou abdominal. Ou iniciante, intermediário ou avançado. E aí você escolhe, tá vendo? Aqui são literalmente 30 dias. E aí você vai colocar. Ah, primeiro dia, segundo dia. E o legal é que esse aplicativo, todo dia, quando dá 7 horas da noite, ele pega e ele manda um lembrete. Você escolhe o horário que você quer ser lembrada. Ah, quero ser lembrada 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, 6 e 6, 7 horas, não importa. Então, ele pega e ele manda o lembrete para você não esquecer de fazer o exercício. Então, aqui, mesmo ele tendo diversas funções gratuitas, gente, você consegue aproveitar muito o aplicativo. Tem um plano pró, né? Você pega e você... É um plano de... Eu não desbloqueei, gente, o plano porque eu não achei necessário. Mas acho que quem segue realmente muito a risca essa parte de academia, se desbloquear vai ter muita coisa. Então, assim, você pode experimentar ele grátis por 7 dias. Como eu disse, eu não desbloqueei porque pra mim não foi... não achei necessário. E aqui tem um relatório de evolução. Então, você coloca tudo certinho. E aqui, ó, tem o teu perfil. Então, você vai fazer seu cadastro. Ele tá vinculado ao meu... A área da saúde, né? Do meu iPhone. É... Opa, peraí. Então, aqui... Ah, gente, tem muita coisa nesse aplicativo. Eu não vou falar muito aqui porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Só que dá uma fuçada nele. Tem uma parte aqui que você tem... Ah, meu... Aqui, ó. É... Obtenha um plano de treino personalizado. Mais de 700 treinos pra quermar gordura. Acesso liberado pra todos os recursos. É... E você remove a barra de anúncios. Então, no ano você paga 299, você cancela a qualquer tempo. Como eu disse, eu não paguei. Fica ao critério de cada um. Tá? Realmente fica ao critério de cada um. Eu não paguei porque eu sou preguiçosa pra fazer academia. E malhar, fazer qualquer exercício físico. Então, eu fiquei com medo de pagar e me arrepender. Tem uma parte aqui... É que agora eu não vou achar. Mas tem uma parte aqui que eles davam dica de alimentação. Aqui, ó. É um plano alimentar. Então, aqui no plano alimentar... É... Mesmo você não pagando o plano, você consegue pegar, ó. No primeiro dia, café da manhã. Ah, uma xícara de café com sem açúcar, mingau. Então, assim... Se você seguir certinho, tem até um plano alimentar. Pra 30 dias. Enfim, gente. É isso. Como eu disse, eu não tô sendo patrocinada pelo aplicativo. Não ganho nada. Não tô ganhando nada. Eu acho o aplicativo legal. Como eu disse, se você gosta e não tem tempo, compensa sim pagar. Tá? Ah, tem até uma listinha de compra, tá vendo? Então, você consegue fazer tua lista de compra pelo aplicativo. Pra tudo que você vai conseguir se alimentar. Enfim, gente. É isso. Eu falei demais. Meu vídeo ficou longo. Espero que vocês tenham tido paciência de assistir. É... Realmente tava assim, tipo... Meu, um monte de plano de vídeo na mente. Mas na quarentena não dá pra fazer nada. É isso. É... Cliquem no joinha, se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho da notificação. Corre lá no meu Instagram, arroba julianamingorance. Segue lá. E, gente, vocês conseguem conversar comigo lá. Eu sempre tô ativa lá. E espero voltar na ativa aqui, gente. E um grande abraço pra vocês. Um grande beijo. E obrigada por ter assistido até o final. Tchau. Tchau. Tchau.